Eu quero quebrar a explicação aqui em duas coisas importantes. A primeira coisa é quando eu falo my classmate, meu colega de classe, my neighbor, meu vizinho, my boss, meu chefe, my friend, meu amigo, his friend, o amigo dele, her friend, o amigo dela, your friend, o seu amigo. Quando eu falo friend's last name, eu estou dizendo o last name, o sobrenome do amigo. Quando eu falo his friend, o amigo dele, então essa frase está dizendo o sobrenome do amigo dele. Você vai ter que entender essa frase mais ou menos olhando de trás para frente. O first name, o primeiro nome, my classmate's first name, o primeiro nome do meu colega de classe. Tá bem? Então é importante que você resgate essa informação dessa maneira. My classmate é meu colega de classe. Classmate's first name é o primeiro nome do colega de classe, que é meu. Então, o primeiro nome do meu colega de classe. Então eu posso dizer my classmate's first name is Marcos. O primeiro nome do meu colega de classe é Marcos. meu colega de classe é Marcos. E aí meu colega de classe.